Fala aí empreendedor, fala aí empreendedora, fala aí sonhadores, sonhadores. Está começando mais o Empreendacast que a gente vai documentar aqui a teoria na prática. Eu prometi para vocês que eu conversaria com todas as startups, com todos os empreendedores e empreendedoras que de alguma forma estão no meu celular, estão fazendo parte da minha vida, resolvendo os meus problemas, as minhas dores. A gente fala muito sobre construir produtos, que a gente veste o sapato de alguém e resolve o problema. O caso de hoje é justamente muito sobre o Gustavo. Eu viajei bastante, costumo viajar, faz parte da minha rotina conseguir de alguma forma juntar uma grana para poder viajar e viver esse mundo maravilhoso, que a gente não sabe quantas vezes fica por aqui ou não, então a gente tem que curtir cada cantinho. Um deles é frequentar os Estados Unidos e é precisar comprar dólar. Cara, como é difícil conseguir dinheiro e espécie, como é difícil conseguir uma boa cotação. Me dá até dor de barriga de lembrar como era a minha vida para conseguir acumular os dólares até a viagem. Até que eu conheci uma startup que resolve isso em poucos cliques. E quando eu comecei a mexer na história dessa startup, eu descobri um empreendedor com uma bagagem, uma história incrível. Eu vou deixar ele falar para vocês aqui quem é ele, o que ele faz nessa câmera. Diz aí quem é, quem é que tem a nobre chance de conversar aqui. Pô, Gustavo, obrigado. Fico feliz pelo convite e oportunidade de compartilhar um pouco da Nômade, que a gente tem feito e do que está por vir também, que certamente é só o começo. Bom, aqui na Nômade a gente está fazendo o que a gente chama de... É complicado falar banco digital, porque a gente não tem licença de banco. A gente faz os serviços de um banco digital. É considerado um correspondente bancário ou não? A gente tem as licenças de correspondente bancário aqui nos Estados Unidos. Legal. Isso. Mas os serviços são serviços financeiros, e sim o que a gente está fazendo é essa simplificação dessa vida financeira global. Como você disse, a ideia é trazer um pouco de facilidade nesse processo de navegar numa vida nômade, de sair do Brasil e ir lá para fora e poder fazer o uso do seu patrimônio, da sua moeda, mas de uma maneira simples, digital, sem precisar passar pelos transtornos de carregar papel moeda. Sem muita burocracia. Exato, exato. Agora, deixa eu começar esse papo. A gente já sabe que a nômade, com facilidade, você tem um cartão com dólar ou qualquer outra moeda para você usar em qualquer país com muita facilidade. Gente, já vamos começar aqui deixando fácil o assunto. É tão simples quanto fazer uma TED em uma conta sua global e aquela moeda se transforma no que você precisa do cartão que você vai usar. Ponto final. Sem fricção, sem ter que falar com ninguém, sem muita dificuldade, com uma cotação e uma taxa muito justa. Eu acho isso muito legal. A nômade não está me pagando nada por isso. Eu chamei por livre e espontânea vontade porque eu gosto e acredito no produto deles. Então a gente vai trocar uma ideia aqui de uma solução que é prática. Para quem está viajando e precisa, o cartãozinho da nômade tem que fazer parte da sua carteira. E eu acho que com o tempo vai até sumir esse cartão físico, porque eu uso muito digital. Inclusive eu comprei muita coisa online lá com cartão digital que eles me deram nos primeiros minutos que eu era cliente nômade. Mas daqui para frente eu queria falar um pouco sobre você e a gente vai contando a história da nômade. Você tem esse lance nômade? Você já pisou em quais países? Se a gente abriu o seu passaporte, quantas moedas diferentes tem ali? Pô, bastante. Não, já viajei bastante. Acho que desde origem no Brasil também morei em diversos lugares. Nasci em Minas, aos 13 anos fui morar em Brasília, fiz meu segundo grau em Brasília e depois fui fazer faculdade no Rio. Me formei na faculdade, vim para São Paulo, passei um período no México também trabalhando, passei um ano lá. Fiz meu mestrado nos Estados Unidos, morei dois anos. No último ano aqui vi a nômade, passei seis meses nos Estados Unidos. Isso quase que são períodos que eu morei de fato nesses lugares. Mas sim, fora isso também viajando bastante. Algumas dezenas aí de países talvez. E aí ficando em casas Airbnb com dinheiro nômade, digital? Depois que a nômade surgiu sim, né? Depois que a nômade surgiu com certeza. A nômade, você está comentando do dólar e realmente é uma dor esse negócio do papel. A nômade é uma conta americana em dólar, Mas o cartão associado a essa conta, você passa ele em qualquer lugar também. Então sim, seja em euros, em libras, em pesos, em outras moedas. Então a nômade acaba servindo esse propósito de realmente ser nômade, de viver pelo mundo. Agora, como é que começa a sua história empreendedora? Você tem alguma coisa CLT ou a vida toda você foi pulando de paraquedas e montando, pulando do avião e montando paraquedas em queda? Você tem esse espírito empreendedor? Porque eu puxei o seu histórico, cara, é muita coisa que você fez e muita coisa legal. Eu, na verdade, não tenho tanto esse ímpeto empreendedor. Como a maioria dos empreendedores, eu não vendia suco de limão na escola, eu não fazia muito disso. Os meus pais, ambos se aposentaram pelo Banco do Brasil. Então não é que eu tive nenhuma história de empresários que construíram grandes empresas, nada disso. Fiz uma faculdade de engenharia, fiz uma outra faculdade de administração e acabei, talvez até por não saber o que existia aí no mundo ou lá fora, eu acabei me juntando ali com alguns amigos quando eu estava me formando na faculdade, no mundo de consultoria. Então meu primeiro emprego, de fato, foi em consultoria, que não é muito empreendedor, essa é a verdade ali na empresa. A gente trabalha para outras empresas, é uma responsabilidade claramente grande, trabalhando com empresas grandes, ajudando nos negócios deles, mas nos negócios deles. O consultor é uma pessoa com perfil tipicamente de evitar risco. Então não é que eu tive nenhuma inspiração na minha formação. Eu comecei a me envolver com essa ideia de empreendedorismo, depois que eu fui morar nos Estados Unidos e fui fazer meu mestrado lá. Isso foi em 2009. E em 2009, aqui no Brasil, o ecossistema de tecnologia ainda era muito pequeno. Não existiam grandes fundos, não existia uma quantidade muito grande de capital disponível para investir nessas ideias de empreendedores que eram muito sonhadores. Mas lá em 2009, nos Estados Unidos, o mestrado de dois anos acaba criando um contexto muito favorável para você experimentar. Então na faculdade existem grupos, existem experimentos, tem muito recurso disponível. Mas tem aquela história do americano que vendeu limonada na porta de casa o tempo todo, rodando ou não? Com todo mundo que você se... A cultura americana é naturalmente mais empreendedora. Então tem uma questão de formação, desde a escola. Tem uma questão de fazer faculdade fora da sua cidade. É comum durante a faculdade, mesmo quem é de classe média trabalhar, coisa que aqui no Brasil não é muito comum, essa é a verdade. Existem estágios, sim, mas não tem aquele trabalho na biblioteca que você faz com o seu part-time para juntar o dinheirinho. Isso é comum da cultura americana. Então o empreendedorismo, quando você faz um mestrado, é natural que existam projetos para complementar a experiência acadêmica. No mestrado nos Estados Unidos, foi bastante assim. Existiam professores que se disponibilizavam a ser investidores nas suas empresas, nas startups. Existiam... A faculdade constrói aquele ambiente de atrair investidores externos, de atrair outras empresas, de conectar ali os vários atores necessários para a empresa funcionar. Isso é muito comum. Então no meu caso funcionou assim. Em 2009, quando eu cheguei por lá, existia um grupo de empreendedorismo com o qual a própria faculdade estimula que cada um crie o seu próprio caminho, explore as várias áreas. Então comecei a explorar esse ambiente de empreendedorismo. E naquela época, 2009, era uma época que o Groupon, sites de compras coletivas... Estava explodindo. Estava explodindo lá nos Estados Unidos. Não tinha lançado ainda no Brasil. Então aproveitei que estava fazendo esse mestrado e decidi enveredar pelo caminho de empreendedorismo, lançar um desses sites de compras coletivas aqui no Brasil. Eu e a minha sócia, a Cláudia, que estava se formando lá um ano na minha frente. A gente teve uma sobreposição de um ano. Então a gente estava no segundo ano dela. O primeiro meu, a gente começou a trabalhar na ideia. Ela se formou durante as nossas férias de intervalo, do primeiro e segundo ano. A gente lançou aqui no Brasil. Ela ficou full time. Eu fiquei meio part time, Brasil e Estados Unidos. Não deu certo. A gente acabou... O negócio não decolou como milhares de outros que... Como chamava o site? Se chamava Deu Samba. Deu Samba. Enfim, foi um super experimento. E para mim, pessoalmente, foi uma experiência transformadora. Mas vocês chegaram antes de começar a rolar os copycats, né? Porque aí o Peixe Urbano e tantos outros, Clicom... Pois é. 2009 para 10, a gente estava trabalhando no negócio e a gente estava ali pronto para lançar. Por acaso, eu me encontrei com o Júlio Vasconcelos esta semana. Semana passada. A gente se conhece aí, então, de muitos anos. Do mundo da compra coletiva. E depois também, das várias outras experiências. Eu estava comentando com ele que o dia 29 de março de 2010, a gente estava pronto para lançar o nosso e aí surgiu o tal do Peixe Urbano. E a gente ficou super frustrado porque a gente achou que alguém tinha copiado a nossa ideia. A gente foi lançar alguns meses depois, durante as nossas férias, ao redor de junho, alguma coisa assim. Então, sim, começaram a surgir vários outros concorrentes. O Groupon foi para o Brasil alguns meses depois. Mas era um modelo de negócio com pouco investimento inicial. Um site relativamente simples e um modelo de negócio com fluxo de caixa também muito favorável. Porque normalmente você recebia dos clientes que comprava no seu site no momento que eles faziam a compra, mas você repassava para os estabelecimentos comerciais 30, 60 dias depois. Então, você tinha um capital de giro negativo. O dinheiro entrava e demorava para sair. Então, você podia se autofinanciar. Então, era muito simples fazer e não dou de concorrente. Mas, depois de uma certa moda, passou e o negócio não vingou. Por que você acha que não deu samba? Acho que no mundo inteiro a gente tem visto que o tal do modelo não tem funcionado. Existem, sim, com algumas condições, com descontos não tão agressivos. Tem uma questão de timing ali, tem uma questão cultural no Brasil. Em alguns países ainda existem. Aqui acabou virando empresas de viagens. Porque as viagens eram interessantes. Comprar em compra coletiva, de fretar o avião, conseguir uma passagem diferente. Surgiram diversos modelos nichados. As indústrias têm os modelos de viagens, houve modelos de serviços específicos. Acabaram surgindo nichos. E que evoluíram para virarem intermediários, de certa forma. Não necessariamente com aqueles descontos que, por vezes, eram muito agressivos. 90% de desconto, um negócio assim. Então, os modelos evoluíram. Mas naquela estrutura, com aquela agressividade comercial, acredito que já não tenha ninguém operando naquele mesmo modelo. Tinha o lance do limpe estoque, mas o brasileiro em si não entendia muito disso. Teve restaurantes aí que, se você era cupom, o cara te colocava na pior mesa, com o pior prato, porque você estava pagando barato. Mas ele não entendia que é a primeira vez que eu estava lá naquele restaurante. Que era uma aquisição até positiva, um caque positivo ali para ele. Sim, o modelo de cupom no Brasil, acho que ele evoluiu bastante desde então. Naquela época, ainda era algo bastante novo. Se você vai em outros mercados, como nos Estados Unidos, é comum ter a cultura do cupom. Tem programas que mostram. Os outlets. Os outlets. Tem programa de TV que é ao redor de cupom. Como viver só de cupom, ganhando descontos, e aí você compra mais, você ganha mais benefícios e afim. Então, tem uma cultura de consumo muito ao redor dos benefícios. Então, nos Estados Unidos, é parte da cultura de consumo. No Brasil, é um negócio diferente. Então, os envolvidos, estabelecimentos comerciais ou os clientes, não necessariamente estavam acostumados a fazer a manutenção disso como se fosse um benefício, mas de longo prazo. Então, é um pouco aí de tentar se aproveitar da situação, e aí não funcionou. Teve empresas que nem nasceram e sumiram com a grana de todo mundo, e por aí vai. Agora, você segue a sua vida. O Deus Samba acabou não dando samba, mas segue a vida. Parte do que você tem aqui como histórico, de track record de empreendedor, é construir sempre e estar envolvido em grandes projetos, em grandes construções. Como é que esse Lucas continua seguindo a vida aí, até se tornar o empreendedor hoje? Bom, depois então do Deus Samba, por caminhos diferentes, eu acabei me juntando ao Groupon. Então, me formei e em 2011, acabei me juntando ao Groupon. Groupon, então... Aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? Aqui no Brasil. Voltei dos Estados Unidos para cá. E aqui no Brasil, acabei me juntando ao Groupon. Nessa época, o Groupon ainda estava em um crescimento muito acelerado. Eu, pessoalmente, depois da primeira experiência, estava buscando empreender de novo, entrar em uma empresa, ou conseguir uma captação para empreender, ou me juntar a uma empresa ainda em estágio inicial. não estava conseguindo, não era lá experiente, não tinha uma grande ideia, não tinha... Enfim, não estava funcionando, então tinha alguns amigos que estavam no Groupon, me juntei ao Groupon. Inicialmente como um diretor comercial, eventualmente assumi uma posição de co-CEO, mas a empresa já era grande, né? Quando eu entrei lá, a gente já estava em umas, sei lá, centenas de pessoas. Era uma capital por dia quase que estava levantando no Groupon, né? É. Já era bem grande, de 2011. E aí fiquei por um ano e pouco no Groupon e durante esse período estava ainda experimentando, fazendo o que provavelmente muita gente que está até aqui ouvindo, possivelmente faz, de estar em um emprego, mas tentando buscar qual que é o momento certo. Jantando duas vezes, né? Exato. E eu estava aí tentando fazer isso. Tinha um contato ali em um fundo de venture capital, a Monaxx, com quem eu tinha tentado fazer uma captação para algumas das minhas ideias. E aí nesses papos eles comentaram, olha, a gente acabou de fazer um investimento aqui, um Series A em uma startup. Então, Viva Real. E o fundador e o CEO estão procurando gente para se juntar ao time. E era uma posição de VP comercial. Viva Real tinha acabado de fazer essa captação, esse Series A, ia começar a expandir, abrir novos escritórios Brasil afora. E aí nos apresentou e conversamos. Isso foi em 2012. Eu ainda tinha um pouco desse ímpeto empreendedor e queria começar um negócio do zero. Talvez ali fosse mais um degrau para essa jornada. E a gente teve um papo super aberto a respeito disso, o que eu estava procurando. E comentei com o Brian, olha, talvez daqui a seis meses, um ano, eu já não esteja aqui de novo. Só olhar essa minha jornada anterior aqui, talvez eu seja só uma etapa. E ele, tudo bem, talvez para mim você também pode ser só uma etapa. e talvez daqui a seis meses, um ano, você já não seja a pessoa adequada para aqui, para o Viva Real. Eu falei assim, nossa, interessante. Então temos uma conversa transparente e sincera. Legal, bacana isso. Então tá bom, vamos começar. E talvez daqui a seis meses, um ano, a gente conversa. E deu super certo. Então passaram ali seis meses, um ano, a gente foi conversar e estava funcionando. Com o tempo eu fui percebendo que eu estava tendo ali praticamente tudo que eu esperava em uma jornada empreendedora. Nos diferentes aspectos. os emocionais ou racionais. Cara, o Viva Real era muito legal, assim, a pegada, né? Trazia um... A posição do Viva Real era diferente dos concorrentes. Eu estou falando aqui como consumidor em internet. Eu me sentia num mundo diferente ali quando eu estava navegando no Viva Real. Dava para sentir uma pegada. Isso refletia culturalmente e na construção que vocês estavam tendo lá atrás. Com certeza, com certeza. Explorando naquela época, 2012, o modelo, existiam concorrentes muito capitalizados. Na época, o Zap Imóveis, que era do Grupo Globo. O Imóvel Web era um outro concorrente e que tinha também fundos de investimento muito pesados por trás. E o Viva Real era um startup sem muito dinheiro. Então, aquela escassez ali fez com que a gente buscasse caminhos diferentes, eu acho. Interfaces muito legais, você buscava pelo bairro, eu achava o Viva Real assim, cara, quem está construindo essa parada, de fato, está precisando achar um imóvel. Dá para saber que foi construído por gente que estava querendo realmente resolver o problema. Esses que a gente citou, tinham esses buscadores, tinham essas coisas, mas me lembrava um pouco o Web 2.0, sabe? Das buscas. Hoje está bem diferente, mas nesse ano que a gente está aí, tinha muito essa cara assim, listão, procura, entra, pega telefone, fala com todo mundo. É, eu acho que o Viva Real não conseguiria concorrer lutando com esses grandes, com os recursos que eles tinham, com o dinheiro que eles tinham. Então, o Viva Real acabou investindo nesses outros aspectos, experiências, habilidade, a relação com a indústria, não fez propaganda por anos, por anos, era baseado em tráfego orgânico. Então, uma condição ali, uma mistura de fatores que... Acho que funcionou bem, com isso a gente cresceu bastante, a gente fez algumas rodadas, captação adicionais, né? A gente entrou nessa jornada de startup com Venture Capital investindo por trás e foi dando super certo. Eu substituí o Brian como CEO em 2016 e aí a gente, enfim, estava crescendo bem, chegou um certo momento que fez sentido fazer a fusão Zap e Viva Real, que já eram ali os dois players dominantes, a gente concorria, batia a cabeça ali Zap e Viva Real e aí fez sentido. A gente fez essa fusão das duas empresas. Na época, a gente era, acho que umas 600 pessoas de um lado, umas 600 pessoas de outro. Caramba, que legal. Foi um processo intenso de juntar duas empresas realmente sólidas, né? com modelos de negócio provados, já não era uma brincadeira de startup, né? Naquele momento a gente já tinha um negócio sólido. Então foi esse procedimento aí, uma fusão de iguais, foi super complexo. E aí a gente fez isso final de 17, eu fiquei como CEO dessa empresa combinada, que aí a gente rebatizou como Grupo Zap. então teve um processo de integração dessas duas empresas, de repensar tudo, né? Qual a estratégia desse grupo combinado, posicionamento junto ao mercado, como lidar com a integração das pessoas, cortes. Tudo que acontece de uma fusão. Exato. Então, o que por vezes termina, não é só a história legal, feliz, mas na verdade por trás tem muitos desafios. Enfim, seguimos executando e crescendo e em 2020 a gente fez a venda do Grupo Zap para a OLX. E acho que então de 12 a 20 foi essa minha jornada em três empresas diferentes, Viva Real, Zap, Viva Real, Grupo Zap e OLX, mas que na verdade foi só uma longa jornada de quase uma década. Certamente a experiência que eu mais aprendi, a mais intensa. Eu queria te fazer uma pergunta assim, em 2014, 2015, a gente começa a perceber uma movimentação do Brasil se posicionando com startups, a palavra startup passa a fazer parte do nosso vocabulário, coisa que era, eu lembro que você era empresário, e tem uma diferença grande entre empresário e empreendedor, mas também tinha uma figura que o empresário era um cara que ganhava dinheiro e explorava as pessoas, no Brasil tinha uma visão que ser empresário, ser empresário não era muito interessante pelo lado romântico da coisa. 2014, 2015, a gente começa a ver esse movimento, o Vale do Silício passa a fazer parte dos nossos estudos, tanto do que a gente está navegando na internet quanto na escola, entender o Vale do Silício, Israel, China, os grandes polos aí de construção, de inovação, e você já estava lá bebendo dessa água, desse oxigênio. Eu queria que você trouxesse para mim um pouco assim, de como foi essa tropicalização da inovação, das startups, quando chegam aqui no Brasil, de coisa que você já tinha visto num livro de quatro anos atrás, como é que você vê esse movimento? E hoje, lógico, muito mais maduro, quanto você acha que a gente está de delay do que acontece lá nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil? Bom, acho que tem muitas dimensões, tem uma questão que é a disponibilidade de capital, de investidores por trás, e por vezes eu vejo algumas análises um pouco mais simplistas, tipo, agora tem os fundos, então está resolvido, mas na verdade essa indústria de investimento em startups, ela é uma indústria muito grande e muito até segmentada, investidores que têm o apetite por empresas no estágio que a gente chama de Series A, Series B, aquela empresa que possivelmente já tem um produto ali testado, ou precisa fazer uma última validação antes de começar a escalar naquele estágio inicial, é um perfil que possivelmente é muito diferente de um perfil de empresa que vai investir, de um perfil de fundo que vai investir em startups que já estão faturando algumas dezenas de milhões de reais, de startups que já estão mais próximas de um estágio de IPO, por exemplo, e esses também são diferentes daqueles que investem em empresas que são listadas, que estão na bolsa. Então existem segmentos, existem diferentes interesses, existem perfis de risco, então só analisando, por exemplo, essa disponibilidade de investimento há 10 anos, com muito menos fundos interessados, existia um pouco mais de predisposição a investir em startups que eram PowerPoint, que eram uma apresentação com pouco teste, com pouca validação. Bastante sonho. Exato. Então era normal, se eu quero investir em um funil de empresas que já tem um modelo testado, que já estão começando a escalar, a expandir para algumas cidades, não, mas eu preciso idealmente construir um funil aqui de algumas startups que estejam experimentando. Naquela época, 2012, praticamente não existia o investimento anjo, aqueles investidores que... Os três Fs lá, né? que são o primeiro tipo ali de aporte de quem vai realmente apostar na ideia empreendedora, na capacidade daquele empreendedor tirar sozinho, do chão, do zero, aquela ideia. Praticamente não existia esses empreendedores anjos naquela época, 2012. Então esses fundos que investiam nessas rodadas chamadas Series A, essas rodadas iniciais das startups, eles precisaram expandir os seus tentáculos ali para apoiar aquelas startups em estágio super inicial. Era comum você ver startup saindo do zero com cheques relativamente grandes. Isso 2012. E com o tempo a gente começou a ver não só o mercado com empresários, com pessoas do mercado financeiro, não necessariamente quem tinha tido experiência em empresas de tecnologia, a gente começou a ver um pouco de movimento desse pessoal interessado em financiar esse tipo de projeto, que é um projeto de super risco, mas que se eu tenho um certo patrimônio, eu posso ir lá e alocar um certo percentual desse meu patrimônio nesse tipo de investimento. Isso começou a acontecer. Depois de alguns anos, talvez ao redor dessa época que você está comentando, 2015, começaram a surgir já alguns casos de empreendedores do setor de tecnologia que já entendem melhor esse ecossistema, que já tiveram as suas próprias saídas, que tiveram seu próprio patrimônio ali sendo construído com, seja venda de uma parte da startup ou com venda completa dessas startups. E aí a gente começou a ver na indústria um pouco mais de presença de pessoas com experiência no mercado, de startups, de ecossistemas de tecnologia investindo. Isso deve ter sido, eu pessoalmente me lembro, ao redor de 2015, 2016, esse movimento que é uma bola de neve. E aí cada vez mais você vai investindo nesse ecossistema, mas agora não empresários de fora, de outros setores, mas sim o pessoal do mundo de tecnologia que consegue dar o apoio, que consegue ser conselheiro, que consegue ser um tipo de consultor, que consegue fazer as conexões com os outros fundos que vão precisar estar presentes em rodadas futuras para seguir investindo e validando as próximas etapas. Então você começa a criar esse ecossistema mais estruturado e que é necessário, porque os investimentos de venture capital, eles normalmente, quando é feito esse investimento em uma certa empresa, existe um período ali, 18 a 24 meses para o qual aquele capital vai ser investido, destinado. E aí existem, é por isso que tem esses nomes, Series A, Series B, essas rodadas que vem uma depois da outra. Você faz, pega um capital, faz um investimento, funciona, vou começar a expandir, ops, está aprovado, legal, preciso de mais capital para seguir investindo. Então, esse processo e essa cadeia que é super longa, ela demora um tempo para ela ficar madura e você ter os diferentes perfis de investidores. Isso no lado super genérico de startups e empresas de tecnologia. Mas quando você começa a criar cada vez mais esse ecossistema robusto, você começa a ter mais especialização funcional, geográfica, então você começa a ter fundos mais especializados em educação, fundos mais especializados em fintech. Então, você começa a ter um movimento diferente. E agora, mais recente, a gente tem visto uma aceleração do conceito de venture capital corporativo. As grandes empresas estão entendendo a necessidade que elas também precisam de trazer inovação para dentro, para não ficarem para trás, para não correrem o risco de terem startups concorrendo barra destruindo seus modelos de negócios mais tradicionais. Então, as próprias empresas, as grandes empresas, começam a criar seus núcleos de inovação barra investimento no mercado. Então, isso também é parte de um ecossistema maduro. Quando a gente olha para a Europa, seja Londres, na Alemanha também a gente tem e nos Estados Unidos que acaba tendo já, não é um país, mas sim vários núcleos. Tem um lado ali mais Vale do Silício, tem um outro núcleo ali mais Nova York, enfim. Então, a gente começa a ver essas bolhas, esses clusters de empreendedorismo e inovação que vão crescendo. No Brasil, a gente já começa a ver ao redor de São Paulo um grande centro super ativo. Temos o Largo da Batata ali com grandes empreendedores. E vão surgindo esses núcleos e as startups colaboram entre si. É muito comum que startups sejam clientes de startups. É muito comum que colaboradores, as pessoas que vão trabalhar em startups, em uma certa startup, já se sintam mais predispostos a trabalhar em uma outra startup. Naquela época 2012, era muito difícil contratar para uma startup. Você estava comentando do termo empresário, se juntar a uma startup naquela época era um negócio muito risco. Normalmente, quem se juntava era que você não conseguiu outra coisa. É isso, você desistiu da vida, você não conseguiu um emprego em uma empresa tradicional. Hoje, não. Você é um executivo frustrado que está tentando fazer a sua empresa. Exato. Você não conseguiu seguir o caminho tradicional. E hoje, não. hoje é legal. Imagina o Nubank em 2013, 2014. Quem é essa empresa? É um pouco estranho. Hoje, não. Hoje é legal. Hoje é legal. Você trabalha no Nubank, você é reconhecido por isso. O jogo inverteu. mas sempre tem os desafios de cada momento. Agora, eu queria te pedir o seguinte. Você que esteve lá e respirou e bebeu desse 2009 até 2013, 11 e todas as suas passagens pelos Estados Unidos, quando você vem para o Brasil e entende esse novo corpo que a gente deu aqui que está crescendo e parece que é um bolo que não para de crescer e isso é muito bom. A gente tem um recorte muito diferente do empreendedor americano e do empreendedor brasileiro. Aí eu vou colocar a minha opinião. Eu queria ver se você compartilha disso e como você enxerga. O americano, como o capital é um pouco mais fácil, vamos usar a palavra fácil no sentido de estar amadurecido, o cheque lá aparece um pouco mais rápido porque o país em si não oferece tantos rendimentos no tradicional. O cara precisa arriscar um pouco mais, então o cheque está ali sempre pronto para entrar. E o empreendedor pega aquele cheque, testa, se enfia, deu certo, deu ou não deu, tchau, desculpa, até a próxima. No Brasil, parece que a gente tem um casamento com o investimento, o empreendedor não vou dizer que ele é mais resiliente, mas ele é mais fechado com aquele investimento, com aquela construção, ele vai e tenta de tudo, ele pivota quantas vezes necessária e quando ele não consegue ele ainda pede desculpa e tenta fazer de novo, no sentido de, cara, obrigado por você ter acreditado em mim, mas eu vou te dar um retorno, a gente tem muito isso do empreendedor brasileiro. No americano, me parece assim que, cara, vou para o próximo, vou mandar mais um PPT, vou pegar mais um cheque, vou tentar, se não der, eu pego mais um. Faz sentido isso que eu estou falando ou não? Acredito que sim, acho que tem diferentes aspectos, tem um mais cultural, de que nos Estados Unidos existe uma maior tranquilidade em lidar com a falha, não deu certo, está tudo bem, vamos para a próxima. No Brasil, existe uma preocupação maior em honrar aquele compromisso e talvez esse medo, essa frustração, essa vergonha de não ter conseguido, faz com que você se dedique mais e tente o máximo possível. É muito comum nos Estados Unidos, você vê empresas que testam muito rápido e falham e bola para frente. Próximo leão. Próximo. E no Brasil, a gente vê empreendedores que eu acho que são mais até esforçados, eu não sei se é a melhor palavra, mas que tentam mais até o último minuto e isso juntando. Não desiste nunca, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Mas aí tem outras dimensões também, nos Estados Unidos é um mercado mais movimentado, com mais disponibilidade de investimento. Então, existe também mais concorrência entre os investidores para aportar em uma certa empresa. Então, também existe um maior desapego do empreendedor com aqueles investidores. Por quê? Porque está todo mundo querendo investir e se essa não deu certo, eu vou para a próxima. Por outro lado, o mercado também é mais competitivo em termos de talento. Então, um desenvolvedor consegue, agora nesse mundo remoto é um pouco diferente, tem ainda mais flexibilidade e mobilidade, mas nos Estados Unidos sempre teve muito mais mobilidade de força de trabalho. Se você está trabalhando em uma empresa de tecnologia, tem várias outras que vão estar aqui concorrendo por talento e que faz com que essa roda gire muito mais rápido. Então, os ciclos nos Estados Unidos são muito mais curtos. E aí você pega talvez o ciclo mais comentado, que é o ciclo de de qual que é o tempo para a startup fazer uma saída, ou seja, do momento que ela se lança ou faz uma primeira captação até uma venda completa ou até um IPO. Esses ciclos nos Estados Unidos, como é um mercado mais maduro, que tem muito mais empresa, tem muito mais M&A, tem muito mais predisposição a se testar produtos, a experimentar estes ciclos nos Estados Unidos, eles tendem a ser mais curtos. Você vê empresas ou dando certo ou dando errado, mas mais rápido. E aqui a gente tem ciclos muito mais longos. A ideia é que cada vez mais esses ciclos possam, com a evolução da indústria, acelerar. Mas a gente ainda tem ciclos que são mais demorados do que nos Estados Unidos. Então, acho que... E lá eles seguem bastante o empreendedor, mesmo que o cara tenha duas, três falhas, ele tem quatro, cinco gols. Então, ele tem ainda moral, vamos falar, de continuar pedindo cheques, porque ele tem um histórico legal de saídas, de construções. Eles acompanham bastante o empreendedor. Acho que tem uma tolerância e o entendimento de que a falha realmente é parte do processo de evolução. Isso é legal. E se você já falhou, é bem possível que você não fale de novo naquele mesmo aspecto na sua próxima jornada. talvez eu acho que no Brasil historicamente a gente tem um pouco dessa aversão, a falha, um medo, mas a verdade é que especialmente os investidores, eu acho que eles também já têm essa interpretação e também já aceitam e entendem que existe um processo de aprendizado muito grande, especialmente nas falhas. Legal. É parte do processo de aprendizado. Agora, você é um investidor diante de tudo que você aprendeu dessa década e você se tornou um investidor também? Também faço investimentos, não como atividade principal, mas... Três Fs ou alguns com fundos por trás que você está? Eu faço investimentos anjo e às vezes com participação de fundos ou não, mas também não é uma atividade que hoje toma muito meu tempo a qual eu me dedique. Minha depois da venda do Grupo Zap para o LX, é normal pessoas que passam por um processo como esse pelo qual eu passei e que pensem o que eu quero fazer. Montar uma aceleradora. Vou tentar fazer isso em escala, investir em várias, virar um investidor profissional. No meu caso, eu ainda entendo que tenho muito a aportar como empreendedor na criação de negócio eu mesmo operacional e é o que me motiva pessoalmente então é certamente eu estou hoje 200% do meu tempo na Nômade. Que legal. Quantos anos você tem? Você é muito novo. 38. 38 anos. Porra, que legal, cara. Agora, desses 38 anos de construção faz uma saída um grande grupo eu lembro na época eu vibrei bastante com a história porque eu acompanhei a Viva Real e eu sabia que tinha esse espírito startup esse espírito jovem e aí quando eu vi um grande grupo ali eu falei ah, então quer dizer que aquela molecada lá se tornou eu chamo molecada no sentido de energia, de oxigênio se tornou interessante o suficiente para um grande grupo para mim uma vitória eu tenho outros tipos de ídolos e vibrações então na época que aconteceu aquilo eu falei cara, que maneiro olha só eu acompanhei esse mercado de perto tentei algumas coisas também na parte de imóveis tive fracassos mas acompanhei de perto a história da Viva Real aí você segue faz essa saída e aí o que você faz na hora do momento que termina entregou está tudo certo passa o bastão o que o Lucas segue dali para frente? A história da venda ela foi 2020 normalmente a venda ela não é um momento que você assina pronto e acabou tende a ser um processo que começa muito tempo antes e que pode até perdurar depois fica um momento de silêncio tudo acontecendo no caso do Zap Viva Real a gente teve a assinatura em março de 2020 por causa do tamanho do montante da transação da relevância do negócio a gente passou por um processo de aprovação do CAD isso foi então março de 2020 a gente assinou uma semana antes de começar todo o processo de quarentena de ir para casa que estava espalhando fatídica 13 de março sexta-feira 13 exato se eu não me engano a assinatura foi ao redor ali do dia 8 que loucura coisa do tipo eu não me lembro exatamente mas foi realmente uma semana antes chegou a balançar a assinatura em meio tudo que estava acontecendo em março ou não estava muito certo que tudo ia rolar porque vocês eram completamente remotos digitais não ia influenciar o que o mundo aconteceria dali para frente tinha muita incerteza no que ia acontecer no mundo sim tem essa dúvida se vende ou se não vende mas a verdade é que essas negociações elas são tão complexas e tão pesadas que voltar para trás dá mais trabalho do que para frente existe uma dificuldade muito grande em você parar esse movimento quando ele está acontecendo essa é a verdade já tem muita gente envolvida de ambos os lados muito dinheiro que já foi investido muita coisa emocional quando você chega nesse momento você vai assinar que já tem N advogados de ambos os lados auditores que já foram envolvidos e já deram seu ok e aí começa esse movimento e claro covid é um negócio gigantesco é secular então sim poderia ter voltado atrás mas acho que naquele momento estava todo mundo já tão envolvido nesse processo que foi foi natural foi natural então teve essa assinatura em março e entrou nesse processo de aprovação do CAD isso foi público ficou até outubro de 2020 naquele momento da assinatura para mim pessoalmente para responder sua pergunta foi um momento de pensar em si acontecendo tudo isso mesmo o que fazer agora é esperar ficar junto do grupo ou não sair fazer um sabático todas essas possibilidades surgem vou virar nômade digital vou virar nômade exato então todas essas possibilidades elas surgem e de um ponto de vista muito pessoal foi um momento depois de uma jornada muito longa quase uma década que ia ser uma virada já era uma virada então fez sentido parar posso escolher qualquer coisa posso fazer o que eu quiser na minha vida e aí então pessoalmente eu juntando com a pandemia eu fui uma das pessoas que conseguiu navegar muito bem o início da pandemia que não tive problemas mentais de saúde física nada então pra mim aquele momento foi um momento de muita saúde pra falar a verdade comecei a fazer mais exercícios foi começou a dedicar um pouco a startup Lucas exato e a parte de alimentação também virei um dos chefes da internet também então minha vida ficou muito boa naquele momento inicial então pessoalmente eu não sofri e foi praticamente um sabático enquanto a gente estava esperando o CAD aprovar o que acabou demorando sete meses os primeiros meses foram muito muito bons pra mim então eu estava ok já estava descansando e de alguma forma a cabeça tranquila e considerando o que fazer e e decidi olhando em retrospecto quais tinham sido os momentos em que eu tinha sido mais feliz em que eu tinha mais aproveitado tinham sido os momentos iniciais da minha vida de viva real empresa super no início a construção do produto em um mercado novo que eu não conhecia nunca tinha comprado um imóvel na minha vida não conhecia nada um momento inicial super operacional em que você tem que ser muito mão na massa do ar condicionado a atender cliente exato e aí olhando aquilo eu falei legal acho que posso me dar ao luxo nesse momento de escolher começar um negócio do zero em uma indústria que eu não conheça posso porque eu me lembro que o fato de ter me juntado a uma indústria que eu não conhecia que eu não sabia nada te deixou maluco de fechado com o assunto me fazia engajar em certos aspectos muito básicos e aí hoje com um pouco mais de experiência e maturidade a gente consegue até tem todos os estudos de economia comportamental que falam quanto é motivador se engajar em processos operacionais em trabalhos manuais tudo isso é muito recompensador então tudo isso casou pra mim e falei legal vou começar a explorar essas ideias e em um papo com a Monachis a mesma que havia me apresentado ao Viva Real estava explorando ali ideias o que fazer e eles comentaram que tinha um grupo de empreendedores que estava começando a colocar uma ideia começando a explorar e estavam conversando com a Monachis pra Monachis fazer aquele aporte inicial ali o chamado capital semente do estágio inicial da empresa que estavam buscando um sócio cofundador alguma coisa do tipo pra se juntar ao Mix e que seria o CEO dessa nova startup isso ainda em 20 e as coisas aí casaram um desses cofundadores era o Patrick que foi o fundador do iFood o Patrick Sigristi ele também tinha passado por um processo ainda mais longo de mais de 10 anos criando ali a empresa e também já tinha feito ali o seu próprio período sabático e estava também pensando o que fazer agora se for pra fazer se é pra se dedicar a gente tem uma experiência dedicou 10 anos ou mais aí pra fazer um negócio fez uma saída foi legal mas é sempre difícil né sempre exige muito esforço mas então se for pra fazer tem que ser um negócio que vale a pena tem que ser um negócio que realmente cria um legado que seja diferente que a gente possa colocar aqui aquilo que a gente aprendeu e fez muito sentido o timing deu certo e então 2020 foi você entra na Nômade me juntei aí nesse time que estava começando a Nômade como é esse lance de chegar e ser CEO cofundador diante de um de um founder ali o cara que teve a ideia não assume a posição de CEO assim a galera tem essa lógico né a Monachis por trás e a construção do do grupo ali não estou dizendo por né eu sou CEO escrever CEO hoje no LinkedIn é muito fácil né a gente até brinca CEO de MEI também é muito fácil colocar né mas como é que como é que alguém deixa o espaço para chegar um cara com a competência como a sua você chegar já no estágio inicial para médio da construção da startup e assumir a cadeira de CEO e aqueles founders entenderem os seus caminhos e as suas responsabilidades isso é muito comum ou não eu acredito que sim por vezes o que aparece na mídia é muito é muito romântico romântico exato na prática o título cofundador o título CEO ele ele por vezes é até mais importante para fora do que para dentro sim exemplo quem são os cofundadores do Nubank né sim Davi, Cristina e Ed na verdade mesmo a origem a origem tinha o Davi e outras pessoas ali explorando o negócio mas faz diferença né a Cristina está lá desde o início o Ed está lá desde o início e são sim as pessoas o trio que dá a alma para a empresa né tem um tem um artigo do CEO se eu não me engano é o CEO da Microsoft quando ele substituiu o Bill Gates que ele fala não sei se é dele mas ele propagou sobre a necessidade dos CEOs refund the companies o caso dele é diferente Microsoft já era essa empresa que já era esse monstro de sucesso e ele precisou assumir e substituir o Bill Gates que era um ícone que era uma cadeira quente e pesada né exato então quando você chega e você assume uma responsabilidade seja numa empresa já estabelecida como a Microsoft ou numa empresa pequena e não só numa posição de CEO em qualquer que seja a posição substituir um gerente é super complexo o gerente que estava ali anteriormente ele tem todos os seus ritos tem os seus processos tem o seu direcionamento vai chegar uma pessoa nova para substituir você precisa recombinar tudo então não é um CEO que assim claro o CEO acho que esse é o ponto que para fora talvez pense-se num CEO como a direcionamento completo mas na verdade não a estrutura é muito mais difusa é do coletivo né é muito mais compartilhada a responsabilidade existem se você chega em qualquer time e esse time já tem uma dinâmica que já tem um direcionamento se você precisar ajustar você nunca vai conseguir fazer um 180 graus e ir para o outro é difícil então toda a entrada de nova pessoa em qualquer time de duas pessoas a N pessoas vai precisar de um recombinado então nesse caso aqui no caso da Nomad também não foi diferente acho que a gente segue crescendo cada novo entrante do time vem com seu conhecimento vem para não só reconhecer o histórico e aquilo que já está construído definido para também contribuir com aquela salada ali e criar um novo entendimento a partir dali então no meu caso quando eu estava me juntando a Nomad foi nesse momento inicial o app não tinha sido lançado então estava numa fase de super construção e a gente lançou o app em novembro de 20 e estamos aqui 18 meses à frente com N evoluções nos diferentes aspectos são hoje 260 pessoas talvez alguma coisa do tipo que legal já um produto lançado enfim N métricas então é acho que tem um pouco sim dessa aura por trás da figura do CEO nossa ele direciona ele é respeitado e sim tem algumas partes que são necessárias em termos de responsabilidade de direcionamento mas na prática é muito mais coletivo é coletivo até porque por exemplo na voz se eu tivesse a oportunidade de chamar você para sentar na cadeira do CEO com certeza eu queria por conta de toda o histórico e a condução que você dá para os negócios o CEO ele dá o norte do que é a construção e a relação estratégica e executiva da companhia eu te perguntei isso porque o ser startupeiro se tornou meio que tocar violão na roda da galera sabe ah eu sou startupeiro eu sou CEO eu sou co-founder a galera está criando criou acho que está acabando agora também o Brasil é muito de ondas mas criou uma figura de ser startupeiro ter uma startup como algo assim legal e de fato esquecendo dos problemas que resolve agora eu fiz questão de convidar você aqui de falar da Nomad porque vocês resolvem um problema real de fato e eu tenho vocês no aplicativo abri hoje porque eu recebo de alguns clientes internacionais eu recebo pela minha conta Nomad até que eu regularize a voz e conteúdo com exposição internacional emissão de invoice etc e hoje mesmo eu abri porque uma transferência aconteceu dos Estados Unidos para minha conta Nomad e aí eu falei cara olha que loucura a gente está falando de um mercado que parece tão simples de banco digital levantando a cada esquina de várias coisas rolando e eles estão resolvendo um muito maior que conversa com todos esses para quem está em transição em países de fato vocês resolveram a minha dor cá está você aqui e eu queria entender do nascimento da Nomad você comentou aí 18 meses em crescimento eu acho que vai explodir dobra, dobra triplica e eu vou ficar muito feliz em ver explodindo em tudo que é lugar a Nomad nasce ali da construção de Nomads os sócios os seus sócios ali a construção quem são esses caras a dor deles era estar nos Estados Unidos você eu comecei perguntando isso para ti se você era Nomad mas que momento que a galera fala assim cara vamos construir isso porque é uma dor latente está na mão dos bancos fazer a a transferência de dinheiro e as taxas absurdas que a gente paga mas como é que nasce ali vamos resolver isso bom da onde nasce o momento todo mundo que vai para fora sofre acho que começa aí então disso não há ninguém discorda especialmente quando você vai para um país que não é o seu a gente se sente muito vulnerável você não sabe como navegar se é uma língua diferente pior ainda você fica refém é super difícil quando eu morei lá fora as vezes que eu morei lá fora a gente sempre se sente desbancarizado é super difícil você navegar esse sistema e com eles era a mesma coisa naquele momento eles estavam ali alguns dos cofundadores estavam nos Estados Unidos e estavam nos seus períodos sabáticos e aí pensando o que fazer e certamente sofrendo sofrendo porque tinham essa dificuldade em navegar o sistema financeiro global e veio daí então ali como pode ser tão difícil você fazer algo que no Brasil para a gente é tão fácil veio daí e aí começa com essa exploração peraí mas por que eu não consigo abrir uma conta por que eu não consigo por que eu tenho que pagar essas taxas o que está por trás é proibido é ilegal o que é e aos poucos foi se percebendo que na verdade a gente não tinha nada de ilegal era uma questão sistêmica ali estruturante o sistema pesado e burocrático que tornou aquilo caro é se você fosse num banco tradicional numa agência nos Estados Unidos para abrir uma conta cada um ia ter o seu processo e é natural se você vai no Brasil também cada banco pede um documento diferente então cada um tem o seu processo existem aqueles nos quais você vai chegar na agência e fala eu quero abrir uma conta e tem um que vai pedir o que é um comprovante de residência mas eu não tenho um comprovante de residência para arrumar um comprovante de residência não você precisa de uma conta de telefone você vai assinar o telefone ele pede o comprovante de residência então você entra num loop infinito ali que você não consegue resolver se você conseguir dar um jeito possivelmente você vai uma cópia de papel ali na agência e fala assim tá aqui o meu comprovante de residência ou de endereço ou coisa do tipo peguei o endereço da minha mãe porque aí eu posso provar aqui mas ela tem endereço físico eu não então aí você usa aquilo por exemplo a primeira coisa com o papel que ele vai fazer é ir para trás para o back office e escanear aquele papel que você teve que imprimir então assim por que você não poderia pensar desde o início em ter um processo digital na verdade porque tem essa estrutura de anos que os bancos estão acostumados com esses processos com os sistemas que fazem da jornada completa da experiência do cliente ainda muito baseada na estrutura que vem de décadas quando os bancos foram estabelecidos então acho que é só um exemplo mas quando você pensa em todos os processos todos eles estão baseados em um sistema possivelmente antigo que precisa estar plugado aos sistemas também de outros bancos ou do governo ou do banco central então assim é uma estrutura cheia de conexões complexas é difícil de ser desmembrado ali e criar os sistemas independentes que dariam flexibilidade para você escalar construir plugar outros serviços outros produtos e isso começou a acontecer agora mais recente nos últimos cinco anos talvez você tinha por trás desses grandes bancos grandes sistemas legado grandes blocões que a gente fala monolitos difíceis de você será que eu posso substituir agora e plugar aqui um novo cartão de crédito nesse sistema antigo será que eu consigo plugar um sistema antifraude de uma startup que só faz antifraude por exemplo que é muito mais sofisticada com novas tecnologias o que começou a acontecer principalmente eu diria nos últimos cinco anos lá nos Estados Unidos foi essa capacidade de vamos quebrar essa estrutura que é um blocão indivisível em segmentos para que você consiga fazer esse plug and play desse novo momento que permite que startups se especializem em oferecer produtos às vezes B2B às vezes B2C e você constrói essa nova oferta então isso começou a acontecer nesses últimos anos aí a Nômade conectando isso ali a origem da Nômade essa provocação essa dúvida será que dá para fazer será que pode será que pode fazer e isso aconteceu também aí nos últimos anos e dali que começaram a evoluir então esse movimento veio sim de uma dor de um momento que casou com um timing que a indústria estava assim também preparada para ok dá para fazer e aí acabou sendo precursor a Nômade foi a primeira conta digital gratuita para americano em um banco americano para brasileiros em dólares para brasileiros não residentes nos Estados Unidos que conseguem abrir com a sua identidade com seu RG ou carteira de motorista do Brasil lá nos Estados Unidos 100% segura porque é uma conta garantida pelo FDIC que é o equivalente ao FGC aqui do Brasil ou seja se acontecer algum problema e os bancos quebrarem este fundo garante que cada correntista tem um seguro de até 250 mil dólares então assim super seguro legal e quando a gente pensa nessa estrutura construída em cima dessa plataforma bancária nos Estados Unidos na verdade o que a evolução uma coisa é a gente ter essa dor e esse e esse momento de a gente se sente super mal a gente é desbancarizado será que isso faz sentido? quando você tem esse primeiro momento aí você vamos dar um passo para trás e ver se tem um negócio que a gente consegue realmente fazer e o que foi evoluindo foi o entendimento de que para todo sempre a gente entende que o Brasil é o país do futuro e a gente quer dizer o que? que sim o Brasil vai ser sempre um país emergente é muito difícil na nossa crença achar que o Brasil vai ser de fato um país com uma moeda estável com uma moeda forte a gente acredita que o Brasil vai ser um país emergente com uma moeda de país emergente que é uma moeda volátil a gente entende que 10 anos para frente o real ele ainda vai sofrer essas movimentações que é o que a gente tem visto agora especialmente a gente é uma questão que eleva gerações para evoluir e sim a gente entende que o Brasil por muito tempo ainda vai continuar tendo esta relação de maior risco com o resto do mundo e se isso é uma verdade isso é o que está por trás que a gente acredita como a gente está construindo para a gente na verdade contribuir com uma maior estabilidade do patrimônio das pessoas dado que uma volatilidade no longo prazo faz com que a moeda se desvalorize ter uma conta em dólar que te permita diminuir essa sua exposição a essa volatilidade se ela for fácil gratuita simples de ser estabelecida a gente vai resolver uma super dor então daí que veio não peraí tem sim parece que tem uma solução que faz sentido que é uma plataforma para você combater essa volatilidade te permite ter parte do seu patrimônio financeiro em dólares legal mas não só ter esses depósitos você pode usar e você pode rentabilizar e daí foi evoluindo quando a gente lançou que foi em novembro de 2020 era no meio da quarentena a gente não conseguia viajar internacional e este uso que foi o que você está comentando cara eu viajo maravilhoso naquela época não estava acontecendo quando a gente pensou no lançamento do produto como eu comentei 2019 para 2020 já estava o pessoal pensando ali na solução inicialmente pensava-se em focar no lançamento para este público o viajante internacional mas chegou novembro de 2020 quando a gente lançou não tinha a gente teve uma grata surpresa que foram os brasileiros fazendo compras internacionais do Brasil comprando lá fora sim tendo os mesmos benefícios que um viajante internacional tem de economia de impostos e spread então os primeiros 12 meses ali ou seja de novembro de 2020 até outubro novembro de 2021 com as fronteiras fechadas esse foi o principal público e aí a partir de novembro de 2021 a seis meses que aí abriu de fato fronteiras abriram as fronteiras e aí o produto também passou a ser usado com este com esse perfil que era até o perfil inicial de ida a mercado e aí as coisas têm se multiplicado os últimos seis meses têm sido bem legais em termos de aceleração e o produto que como eu comentei tem 18 meses de vida hoje na verdade ele foi evoluindo então às vezes você abre o app e por vezes você nem vê o que está por trás sim no nosso caso dá para ver que funcionalidades também avançaram versus o que a gente tinha em novembro as coisas vão avançando eu usei em novembro para dezembro de 21 agora de 21 agora então se você compara com novembro de dezembro de 20 um ano antes quando a gente tinha lançado evoluiu bastante então as coisas vão evoluindo muito é parte é parte da jornada da startup tem um tempo do cartão chegar na minha casa porque ele vem dos Estados Unidos o cartão tem planos de ser emitido no Brasil o cartão? sim é um processo que envolve negociar a barra desenvolver com N provedores então sim é parte do plano exige muito desenvolvimento contrato licença e afins mas é parte dos planos hoje sim os cartões são produzidos 100% nos Estados Unidos e aí tem uma questão de tempo barra custo que a gente fazendo no Brasil melhoraria bastante mas como você comentou também sei lá se esses cartões vão existir daqui a algum tempo cada vez mais nem sei se tem que colocar no roadmap viu Lucas pois é parte da discussão uma coisa que já existe é muito comum você comentou do cartão virtual na verdade tem duas coisas acontecendo uma coisa é o cartão virtual que você pode usar daqui para comprar num site uma outra questão é o pagamento com o celular por aproximação que também é uma tecnologia que já está disponível se você não precisa do cartão físico o cartão nômade já funciona plugado nas wallets digitais Apple Pay Samsung Pay etc então isso funciona lá fora e a indústria e a cadeia de valor toda tem evoluído hoje por exemplo para você sacar na Europa já é muito comum você conseguir sacar só com celular por aproximação Estados Unidos já não é tão ainda não é tão mas daqui a 12 meses bem possível que já esteja super distribuído a possibilidade de sacar por aproximação então cada vez mais os usos os canais vão evoluindo e aí a gente quer o que a gente está fazendo é um negócio para simplificar o acesso à vida financeira global se é com cartão se é com SMS não importa isso é parte da nossa responsabilidade para com o consumidor mas é verdade o cartão daqui a pouco sinceramente é eu te perguntei isso porque eu vou contar minha jornada para você fui para Orlando com a minha família em dezembro de 2021 e conheci a Nomad por intermédio de algum influenciador digital que faz o roteiro Flórida até peguei aquela o código dele para fazer a indicação e agradecer quem faz a indicação isso é muito legal quem pratica de pegar as afiliações usem os códigos de quem está divulgando tudo isso é importante para que a galera da Nomad também entenda quais os canais de aquisição estão fazendo sentido e aí fui pego por isso ganhei lá meus 10 doletas também de ter aberto a conta e etc não sei como está isso agora e aí assim que eu fiz o cadastro foi muito rápido fui aprovado minha jornada cara já tenho um cartão digital vou começar a comprar na Amazon as coisas e mandar para o hotel porque eu queria aproveitar ao máximo a minha viagem com o meu filho para me divertir e fazer poucas compras as coisas que eu precisava eu já comprei na Amazon americana e mandei para lá minha missão ali era não pagar o IOF do cartão de crédito que eu acho um absurdo é opinião completamente minha aqui e eu falei assim cara o que eles estão oferecendo e a facilidade eu tenho dólar muito rápido então eu posso até fazer aquela brincadeira de comprar um pouquinho por dia com muita calma né de fato não preciso ligar para uma casa de câmbio ver se os caras mudaram lá a cotação ou não e negocia e chora e vai e vem e aí o cara traz o dinheiro cara uma fricção absurda de jornada e aí eu fui carregando o meu cartão enquanto ele estava vindo para o Brasil eu fiz isso em dezembro eu viajei eu fiz a aquisição em outubro que dava mais ou menos o tempo que o cartão chegava cara no final até esqueci que o cartão ia vir tudo foi pelo celular quando eu estava próximo de viajar chegou eu peguei o cartão físico não usei também então é legal para a galera que está construindo aí saber são N jornadas mas não usei porque tudo eu comecei a fazer lá sacar mexer comprar coloquei no meu wallet no minha wallet e cara a minha esposa sempre falava assim cara tem certeza que isso daí funciona isso é legal ela tinha na cabeça aquele lance do cara trazer o dinheiro do envelope pardo do envelope pardo de uma salinha discreta para receber o cara parece que você está recebendo droga o cara entra na sua casa ele vai num cantinho conta dinheiro parece que eu estou no GTA sabe no jogo cara o que está acontecendo aqui e também ela tinha uma memória bem apagada de 2013 14 que a gente viajava com travel money eu achava muito legal viajar com travel money você saia com um cartão começava a colocar dinheiro nele e saia gastando aí depois veio as taxas e etc e aí terminou a jornada com as famílias que eu viajei e a gente falou assim cara está muito fácil vir para cá agora claro né gente dentro dos privilégios construções e de um recorte de uma classe que tem a possibilidade de viajar estamos falando um Brasil de alguns recortes que eu vou até te perguntar quem é o cliente nômade quem é que tem transação internacional mas cara quando terminou a jornada parece que vocês tiraram um piano ali das minhas costas que tinha daquela situação assim muito claro quando você está na Flórida você vai no outlet e você perde às vezes a mão do que você compra você fala assim está tão barato que vale até a pena eu comprar e depois eu dou um jeito de pagar brasileiro tem isso nessa situação antiga antes de conhecer a nômade era desesperador para mim porque se acabasse as cédulas eu já não tinha dinheiro para chips eu já não tinha dinheiro para pegar um táxi alguma coisa corrida que o dinheiro lá ainda é muito vivo a cédula a nômade acabou com isso eu ia colocando meu dinheirinho aí eu fiz até o meu excel isso aqui que está na nômade eu gasto com essas coisas o dinheiro físico que eu levei e precisei transferir eu já usava ali para chips para algum restaurante alguma coisa no parque e aí terminou a jornada eu estava até mais leve eu não sei quanto isso representa da viagem o quanto meu cérebro consumia com a parte cédula e dinheiro mas eu te digo que essa última viagem eu voltei mais leve e a nômade contribuiu para isso e aí eu queria te fazer algumas perguntas porque todo amigo meu que eu vendo nômade o tempo todo eu sou o maior vendedor de vocês alguém me pergunta cara me indica uma casa de câmbio pelo amor de Deus não vai mexer com essas coisas não presta vai aqui no digital aí todo mundo pergunta cara mas como que é a taxa que cotação não tem IOF como que está por trás o arcabouço quais são as vantagens de abrir uma conta nômade hoje legal vamos lá então acho que você não poderia ter ter dado mais cor a esse processo que é bastante desconfortável das cédulas e o envelope pardo e onde é que você leva porque você vai levar muitas cédulas você leva de sonde você não vai despachar na mala você vai levar na mochila a maioria das pessoas leva dentro da cueca é isso e aí você entra no avião e aí você vai colocar putz mas eu vou dormir vou colocar na mochila a gente tem esses testemunhos e aí eu deixo na cueca porque eu tenho medo de dormir alguém pegar na minha mochila então é super desconfortável deixa grudado no meu corpo mas se alguém mexe na minha barriga já vou ficar desconfortável exato aí tem aquelas doleiras aquela bolsa que vai por dentro então esse processo é super desconfortável sim na fila do guichê é perigosíssimo ali porque ainda você tem contato com o mundo externo até o guichê das companhias entre a porta do aeroporto e os guichês existem pessoas com muitas cédulas nos bolsos e nas malas ali ali pra mim é o momento de mais tensão porque a jornada ali dentro está todo mundo na mesma a chance é menor mas cara quando eu estou ali sabe que você passa a portinha do aeroporto e vai para os guichês aquilo ali me dá um desespero dava até conhecer vocês mas isso aí reflete bem o desconforto então neste caso a alternativa é se a gente está aqui construindo um negócio para você poder depositar de uma forma super simples barata e usar e rentabilizar é uma solução completa você não precisa e quando você volta você não precisa tirar o dinheiro da conta é uma conta gratuita sem manutenção sem taxa nenhuma você pode deixar ali possivelmente você vai em algum momento de novo com a sua família se é daqui a um dois anos que seja você mesmo falou você pode fazer faseado e possivelmente pegando o câmbio médio que é a recomendação inclusive não deixar para fazer um momento vou pegar o baixa o dólar na baixa você nunca sabe o que vai ser o dólar na baixa então conta te permite fazer esse planejamento estruturado seguro dinheiro garantido super simples sem precisar falar com ninguém enfim então é isso que está por trás e aí a conta em relação a tarifas custos etc uma coisa é o imposto existe um imposto associado ao ao uso de um cartão brasileiro emitido por um banco aqui no Brasil lá fora o IOF nessas transações o imposto nessas transações é de 6.38% quando você gasta 100 dólares você vai lá no outlet em algum lugar nos Estados Unidos com seu cartão brasileiro e passa no outlet você vai gastar 100 dólares na fatura vai vir o imposto além disso vai vir um custo que normalmente é chamado de spread ou tarifa alguma coisa do tipo que é uma taxa de conversão que cada banco cada instituição usa por vezes vem embutido no valor total e é até difícil você calcular exatamente o que é a tarifa o que é o imposto porque tem o dólar tem o câmbio que é o câmbio comercial o câmbio turismo o câmbio turismo já é um câmbio que já vem com uma certa tarifa embutida já vem com os 10% praticado de spread então essa dificuldade de entender quanto é o custo faz com que seja até difícil comparar mas normalmente o que acontece é se você gasta 100 dólares lá nos Estados Unidos na sua fatura aqui no Brasil vai aparecer vai aparecer algo como 111 112 a gente tem visto que na média são 12 dólares perdão 12% então para cada 100 dólares vem mais 12 embutido ali no custo e isso é porque existe essa mistura de um imposto associado ao uso do cartão brasileiro lá fora e um custo que é uma herança do nosso sistema muito concentrado e as tarifas que os bancos cobram bom no caso da Nomad a Nomad é um banco americano então você não tem nenhum custo ou imposto ou tarifa associada a usar o cartão Nomad que é um cartão americano de uma conta em dólar então no meu extrato quando eu vejo que eu gastei 100 dólares vai aparecer 100 dólares então não tem custo nenhum tem um custo que é o custo de fazer a transferência internacional então a comparação é as tarifas associadas e os custos associados a usar o cartão brasileiro lá fora que vai aparecer no seu extrato versus no caso da Nomad não tem nenhum custo ou tarifa associada ao uso o que tem é um custo para você alimentar então o custo da remessa de fazer essa transferência internacional neste caso também tem um imposto esse IOF mas em um patamar diferente que em vez do 6.38 quando você manda é um imposto federal quando você manda do Brasil da sua titularidade para a sua mesma conta lá fora você paga 1.1% então em vez do 6.38 1.1 e aí tem o spread essa tarifa de serviço associada ao custo que varia que aí existem benefícios existem programas de relacionamento e varia de 1 a 1.8 então varia nessa faixa dependendo do esse é o dinheiro que a Nomad fica esse é o dinheiro que a Nomad fica não só que a Nomad fica porque por trás também existem tem todo um acaboso para pagar também existe um banco de câmbio que está por trás dos planos que é quem presta o serviço para a gente então sim este spread essa tarifa entre 1 e 2% ela está ela embute tudo isso todos os custos associados a prestação de serviço então em resumo esses 1.1% mais entre 1 e 2 ao redor de entre 2 e 3% de custo versus os 12 que é o que você teria usando seu cartão brasileiro lá fora a gente está falando de uma economia de 10% acho que é grandes números a gente está falando dessa economia do uso do cartão que é um cartão americano emitido associado a uma conta americana 100% em dólares e esse cartão não funciona só nos Estados Unidos hoje são dezenas e dezenas de países múltiplas moedas ao redor do mundo que o cartão funciona e aí o que acontece é no uso deste cartão por exemplo em Lisboa se você vai para Portugal você não tem custos associados e existe uma conversão imediata do dólar para o euro naquele momento no câmbio comercial sem nenhuma tarifa associada então como existe bem menos flutuação do dólar para com as outras para com euro libra etc então você está pagando ali o câmbio do momento entre aquelas duas moedas mas sem spread sem tarifas associadas então é uma conta em dólar que te dá os mesmos benefícios em qualquer lugar do mundo onde você for usar a última viagem que você fez que não foi Estados Unidos você foi com seu cartão nômade cheinho lá chegou lá precisou rolar rodar ele sacou nos caixas da Europa etc e tudo de boa exatamente que legal cara eu não tive ainda a experiência de ir para a Europa eu ainda faço muito Estados Unidos eu preciso abrir os meus horizontes de outros locais para conhecer ser mais nômade ser mais nômade mas o fato de sacar ali pegar a cédula cara tem uma sensação que eu preciso contar para você assim como usuário o dia que eu enfiei o cartãozinho lá e saiu o dólar eu me sentia sabe eu ia falar me sentia americano mas assim eu me senti dono do local que eu estava que eu acho que é aquela dor que a gente comentou antes de você estar muito vulnerável quando você não está no seu país e na sua língua a nômade cumpre essa parte lógico tem várias outras coisas que deixam as pessoas vulneráveis a gente ainda tem um grande índice de brasileiros que estão fora no mundo que entram em depressão e tantas outras coisas diante dessa vulnerabilidade de estar fora da sua da sua casa mas ali eu senti na hora que saiu o dinheiro eu lembro do rosto da minha esposa ela falou cara funcionou funcionou porque eu sou eu sou o maluquinho da galera eu sou o cara que traz as startups que faz os negócios meus amigos demoraram um tempo para colocar a grana na nômade o meu cartão chegou já estava colocando dinheiro e eu pensava assim cara eu preciso testar esses caras precisam ir longe eles precisam bombar e aí eu fazia os pitches para os meus amigos os caras mas será eu quero tanto receber o cara numa salinha escura e botar a mão no dinheiro sentir o cheiro do dólar cara pode ir eu sei quem está por trás é um monte de gente boa eu não achei por acaso essa startup isso é muito legal também para vocês saberem acho que nem todo mundo faz isso mas na hora que eu encontrei a solução como apresentador do empreendacast que traz coisas desses empreendedores eu fui buscar quem estava por trás aí quando eu olhei eu falei ah cara daqui para frente pode ir que vai dar bom né e aí eu fui convencendo um amigo o outro mas assim a minha esposa cara ela estava tatiando mas todo nosso dinheiro está aí no seu celular e se você perder o celular e se acontecer isso e aquilo fica calma esse cartão aqui vai ser a nossa vida aí eu me lembro que eu entrei no Walmart tinha um caixa lá no fundo eu passei saquei aí quando eu apareci com o dinheiro ela falou não não acredito eu falei caramba mas você estava até agora porque a gente já está no país você estava até agora eu queria ver o dinheiro até ir digital e esse mundo que você vive e aí cara a gente termina a viagem sobrou uns doletas e eu queria contar um outro problema que acontecia comigo eu sou eu sou o mais mão fechada das viagens eu conto tudo eu olho bem no Outlet pode estar maravilhoso o desconto se eu acho que eu não vou usar o negócio eu não compro os outros amigos já falam cara na dúvida eu vou levar porque aí eu uso depois de um tempo aí tem outros propósitos por trás eu não compro então eu sempre volto com os doletas para casa 50 80 e aí aquela parada fica na sua carteira você não consegue fazer nada com aquilo nada espera a próxima viagem se lembrar você leva as notas espera a próxima viagem dá muito trabalho na casa de câmbio parece que você vai ficar com a sensação que aqueles 80 diluiu quando você vai trocar você não acha ninguém que vai viajar muito rápido vai pegar 80 dólares aí você também não tem uma cotação para dar que aí tem aquela situação cara quanto você vai me fazer faz o comercial faz o turismo quanto eu paguei eu vou me dar bem eu vou me dar mal no final você deixa o dinheiro lá na carteira ou seja dinheiro parado não está acontecendo nada e aí uma coisa que aconteceu que eu vou relatar para vocês eu tinha uns uns 60 e poucos dólares guardados de uma outra viagem que eu tenho lá o meu potinho das viagens estavam lá os dolinhas as moedinhas eu coleciono as cédulas de cada país que eu vou todo aquele ritual que muita gente vai se ver aí nesse ritual aí eu peguei os 60 e poucos doletas cartão da Nomad fechei peguei os passaportes e fui embora cara foi exatamente isso que aconteceu eu cheguei nos Estados Unidos com 60 e poucos dólares que era suficiente para entrar num Taco Bell da vida comprar um negócio dar lá tips e está tudo certo quando você chega você precisa se 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 adaptar o país dar aquela dormida e aí depois começou a minha rotina e aí eu percebi que esse caixa do Walmart eu fui duas vezes em 12 dias que eu fiquei ou seja todo o restante foi o celular e o pagamento e aí eu termino a jornada com esse piano que eu te falei que saiu e aí eu voltei para o Brasil e desde então eu sou o maior propagandista da Nomad de todas a minha rede de amigos aí o que eu queria te perguntar cara poxa tem tudo isso que vocês conseguiram normalizar falar com um banco americano como correspondente bancário aqui no Brasil fintechs conversando lógico que o ecossistema possibilitou isso o banco que está lá por trás é um banco mais jovem mais dinâmico ou não ele já é mais tecnológico e ele topou fazer as integrações e negociar com o Brasil como foi o por trás disso como é que esses caras encaram também quando vocês chegam com uma ideia tão legal dessa do Brasil legal na verdade não é um único banco a gente tem alguns provedores por trás é um pouco mais complexo o produto ele a gente tem a conta que é uma conta assim em um banco americano mais tradicional regulado que empresta contas às autoridades regulatórias a gente tem empresas de tecnologia que por vezes prestam serviços para esses bancos que são mais tradicionais que já desenvolveram parte dos sistemas com os quais a gente também vai comunicar as emissoras dos cartões a gente além do produto mais de banco comercial a gente tem produtos de investimento a gente tem carteiras que a gente faz a gestão a gente tem hoje a gente oferece ações nos Estados Unidos tudo em dólar índices as pessoas podem investir então a gente trabalha com corretoras que a gente chama B2B que nos oferecem esses serviços para que a gente possa oferecer a experiência simples para o cliente em alguns poucos cliques sou entusiasta gosto da Apple quero investir na Apple posso colocar ali ou não quero um fundo de renda fixa mais tranquilo em dólar que é parte da minha crença de diversificação então tudo isso a gente também oferece acaba sendo essa plataforma mais horizontal então não é um único provedor acabam sendo alguns e no início exigiu um esforço um pouco maior justamente porque o nosso caso não é um caso tradicional oferecer esse produto para um brasileiro que mora no Brasil então exigiu um pouco de e tem um processo também nas fintechs que é um processo de conhecer o cliente que a gente faz diversas validações a gente faz diversos a gente chama de background tests para que todos os provedores estejam confortáveis será que não tem riscos de lavagem de dinheiro como vocês fazem esse controle então a gente precisa fazer um processo muito diligente de construção de uma solução que esteja 100% alinhada com as expectativas de controles definidas por esses nossos parceiros mas não só por eles mas os nossos próprios cheques então processo inicial ele é bastante meticuloso a gente precisa fazer várias etapas educar os nossos parceiros fazer diversos testes até de fato ter uma solução que seja segura confiável que todo mundo esteja de acordo então o início ele é complicado depois de um tempo aí você vai educando vai construindo essa relação com esses parceiros e aí as coisas ficam mais simples mais fluidas mais escaláveis então mas é um processo contínuo de para cada novo produto para cada novo provedor para o novo parceiro com o qual a gente trabalha a gente vai construindo essa relação entendendo quais são as necessidades de validações e é um processo muito muito de colaboração da construção por vezes a solução ela não está pronta muito conectado tudo muito conectado por vezes a solução não está pronta a gente constrói do zero como eu comentei ele precursor em ter essa conta em um banco digital várias das soluções que a gente propõe não existem então a gente constrói junto então é um processo assim agora hoje certamente vai ficar um pouco mais fácil quando você vai construindo um posicionamento uma história dentro da indústria vai tendo mais aceitação o bom também é que assim todo mundo também está evoluindo parece que o amadurecimento do mercado financeiro como um todo vai evoluindo a gente tem uma explosão do PIX aqui no Brasil e tantas outras coisas eu queria te fazer uma pergunta assim você como o cara que está na cadeira de uma fintech eu venho acompanhando os movimentos das health techs das itechs e toda essa galera e no final todo mundo tem vontade de flertar ou de ser fintech você acha que no final todo mundo vai ser fintech nessas construções aqui porque tudo envolve um modelo financeiro por trás alguma coisa o que você acha dessa dessa coquelucha de fintechs que está acontecendo no Brasil legal acho que talvez responder de forma simples é quando a gente pensa em negócio em uma empresa tem um fluxo de dinheiro que passa para o funcionamento desse negócio e o que tem acontecido é a evolução desse ecossistema dessa indústria que permite que empresas tradicionais possam oferecer soluções financeiras com muita base de tecnologia e aí tem tem alguns algumas alguns especialistas na indústria alguns investidores que falam que no futuro todas as empresas serão uma fintech acho que a gente precisa desmembrar o que que quando alguém fala isso o que que alguém está querendo dizer que todas as empresas serão fintechs você pode ter no seu negócio de podcast um produto financeiro que você talvez possa ali oferecer para clientes que por exemplo consumam seus produtos que eles também possam oferecer produtos financeiros você pode oferecer possibilidades de monetização etc então o que tem evoluído o que a gente tem visto muito é cada vez mais a possibilidade de negócios tradicionais se aproveitarem dos produtos de tecnologia financeiros e também oferecerem outros produtos financeiros para os seus clientes então cada vez mais a gente vê a possibilidade de embedar que a gente fala de plugar dentro de soluções outros produtos então sim vai ser possível oferecer isso em tecnologia de forma geral cada vez mais vai ser muito muito fácil de ser consumida e-commerce no passado era super difícil hoje hoje é muito fácil tem soluções simples de você criar o seu próprio next finish está de pé exemplo Uber Uber tem sido um caso mundial de oferecer produtos financeiros conta cartão para os seus motoristas por exemplo fazer o dinheiro rodar lá dentro exato o combustível a quantidade de cartões emitidos pelo Uber é maior do que a de muito banco mundial então Uber pode ser considerado uma fintech ou você pega por exemplo um mercado livre que tem ali o mercado pago e que tem vários negócios que vivem dentro da plataforma mercado livre e também você pode oferecer negócios financeiros para essa plataforma então lógico eu estou pegando casos muito grandes mas fazendo analogia você pode transferir este conceito de usar essas empresas como distribuidores originadores produtos financeiros para suas bases então sim eu acho que cada vez mais a gente vai ver essa rede de empresas que vão poder sim alavancar uma indústria financeira esse mercado dentro dos seus negócios então vai ser possível agora talvez eu vou me eximir aqui da responsabilidade de falar se elas vão ser uma fintech ou não sinceramente eu não sei qual é a definição de fintech que a gente vai estar usando lá na frente muito bem agora cara primeiro queria reforçar e agradecer eu sabia que hoje é um dia muito especial para mim receber você aqui eu estava eu estava atrás de ti para contar a história para contar a história da Nômade de bater esse papo super legal super gostoso eu queria entrar agora numa parte que que eu comento para os sonhadores aqui para todo mundo que escuta que é quando eu levo um pouquinho de cada empreendedor de cada empreendedora que vem aqui o primeiro é a gente falar de um limão cara o que que deu errado que foi para a sua sala de fracassos ali que você tem como aprendizados para a gente também tentar não errar ou ficar esperto e depois eu vou te pedir vou abrir minha mochila e você jogar algumas dicas mas começando pelo limão o que que você tem dessa década de construção de grandes negócios que você fala assim puxa aqui foi uma parada que eu aprendi na minha jornada você tem algum para destacar certamente limão todo mundo dá para fazer balabarismo são vários vários momentos talvez eu fico me lembrando assim dos momentos difíceis foram momentos difíceis a gente olha uma jornada é uma jornada que termina todas as jornadas podem ser jornadas do herói nossa termina muito bem mas tem um momento muito difícil e acho que certamente em 10 anos tem vários teve um que para mim foi muito difícil foi um processo de desligamento tem ciclos por vezes e teve um momento muito difícil que foi em um certo momento a gente estava ali teve alguns momentos de desligamento na verdade infelizmente mas ainda no Viva Real antes de fazer uma fusão a gente teve em um certo momento a gente estava presente em talvez algo como 20 cidades com a equipe ali a gente devia ter umas 600 para 700 pessoas distribuídas pelo país e era um modelo que tinha surgido na origem do Viva Real de a gente expandindo e abrindo esses escritórios comerciais que iriam atender corretores imobiliários e cada escritório ele era bastante independente e responsável por vários aspectos era responsável por fazer a prospecção de novos clientes responsável por fazer o relacionamento responsável por fazer a cobrança N funções que se você pega empresas tradicionais a gente via que essas funções muitas delas podiam ser centralizadas chegou um momento que a gente tinha esses escritórios super distribuídos e era muito ineficiente porque a gente tinha acho que um exemplo cobrança que é uma atividade com o mais financeiro descentralizado então a gente tinha em Fortaleza em Recife em Florianópolis em Curitiba em Belo Horizonte em Campo Grande em todas essas cidades a gente tinha cobrança N funções cobrança era uma delas o que não fazia muito sentido então a gente chegou um certo momento que a gente precisou vamos precisar fazer um freio de arrumação está extremamente ineficiente queimando muito caixa e faz sentido a gente ter dentro de um único lugar nesse caso a gente decidiu fazer em São Paulo esse time e aí a gente precisou fazer um desligamento e não era só essa função de cobrança eram N funções precisou fazer esse desligamento de dezenas quase 100 pessoas em um certo momento a gente centralizou e aí criou uma estrutura mais eficiente em São Paulo então a gente recontratou na cidade de São Paulo algumas enfim um processo ali de reestruturação talvez um processo absolutamente doloroso especialmente quando você constrói eu como responsável original pela equipe comercial que foi quem teve que ir abrir os escritórios contratar comentar contar dos sonhos que a gente estava construindo naquele momento foi muito muito difícil talvez o aprendizado desse processo esse limão como você está falando a grande frustração foi um processo de escala muito intempestivo e foi depois e a gente acelerou esse processo depois de fazer uma captação uma rodada de CIRC então vamos abrir a todo e qualquer custo de forma muito ineficiente e uma hora a conta chega uma hora a conta chega foi um processo muito muito doloroso e que causa assim umas cicatrizes dentro da organização e que toma muito tempo para você para você limpar e fazer com que tenha uma nova cultura então acho que o aprendizado é pensar que seja um dois estágios à frente especialmente quando você faz certas captações e que entra muito dinheiro dentro da empresa para aquele seu porte é natural que você vai ok tudo bem ter um pouco de ineficiência mas o sofrimento foi desproporcional assim depois dar esses passos para trás para reestruturar o aprendizado ele me parece um pouco mais soft ali um pouco mais irracional mas a dor é tão forte tão forte que foi certamente o momento mais difícil de todos pelos quais eu passei foi esse momento de gente mas eu estive aqui contratando eu rodava e rodava esse país inteiro abrindo escritório agora eu mesmo tenho que ir em alguma dessas porque a gente nem tinha gente suficiente para cuidar dos desligamentos foi um negócio muito traumático traumático em certo aspecto muito bem acho que o ponto é muito cuidado com o excesso de dinheiro quando você faz captação porque vem com ineficiência e certamente a conta chega cara é o que eu mais escuto aqui nessa mesa da ineficiência e sai gastando para depois arrumar mas arrumar é dolorido machucam famílias e pessoas agora cara eu abro a minha mochila e eu vou jogar um pouco de lucas dentro dela queria que você me desse uma dica aí de livro podcast série eu queria ser um pouco lucas assim como é a sua rotina o que você faz você pratica o que eu posso colocar na minha mochila como hábito também legal eu leio bastante muito 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 mas talvez o leio especialmente nos últimos anos tenha se tornado mais ouço seja podcast ou audiobook lia muito papel impresso e passei para Kindle né e hoje audiobook me acostumei e podcast também acaba sendo podcast é mais até for fun assim do que livros acaba sendo um negócio que eu pelo menos consumo mais conhecimento educacional até mais embasado né podcasts tem um podcast de empreendedorismo que eu sou suspeito para falar que é o Latitude Latitude sem o E no final que é o podcast do Brian que foi o fundador do Viva Real e que hoje ele tem a Latitude que é um ecossistema de empreendedorismo para a América Latina e ele forma ali e cria essas turmas de colaboração e entre empreendedores e ele e ele traz empreendedores para o podcast legal então me lembra muito o que a gente está fazendo aqui mas é um dos podcasts que eu consumo show de bola tem um outro podcast de um fundo que é um fundo que investe em startups dos Estados Unidos que se chama A16Z é a sigla do fundo que é um nome muito estranhão e difícil de pronunciar algo como Andreessen Horowitz e aí a sigla deles é A16Z e eles tem um podcast que transita pelos N aspectos de empreendedorismo são os que eu consumo ao redor desse conteúdo livros acho que faz um tempo eu comecei a reler livros e acho isso incrível legal tem livros que eu releio porque por vezes as dores e os desafios pelos quais você passa não necessariamente você às vezes você lê um livro que você acha super interessante uma teoria uma certa experiência mas o seu momento era diferente só depois de alguns anos você passa por por uma situação que talvez relembrar e aplicar aquilo faça sentido então tem alguns livros que eu me lembro que eu reli há não tanto tempo tem um deles que é que se chama Agnada o livro em inglês se eu não me engano se chama Sweet e ele fala sobre como mudança é difícil e sobre o quanto a gente resiste à mudança cria uma certa analogia que fazer uma mudança você tem que gerir aspectos emocionais por vezes aspectos emocionais aspectos racionais e o contexto do ambiente e você precisa lidar com essas três variáveis às vezes uma mudança você pode ter todos os aspectos racionais possíveis mas é difícil porque exige um esforço emocional para você fazer essa mudança e como líder que você tem que por vezes mobilizar a organização inteira é super difícil você fazer mudança quando você está em uma startup crescendo mudando o tempo inteiro tendo que recombinar é sempre mudar o tempo inteiro então esse livro ele fala muito disso eu acho ele muito bom Agnada é e talvez um outro mais sobre gestão e construção de equipes de sucesso é um livro que se chama As Cinco Disfunções das Equipes e ele é uma fábula na verdade ele é contado em forma de história e ele fala dessas cinco disfunções o autor é o Patrick Lencioni e ele fala e ele fala sobre de um ponto de vista de uma pirâmide que você precisa construir e que são essas cinco bases para que as equipes tenham sucesso legal então é bastante bastante estruturado assim e uma leitura muito fácil mas que eu acho extremamente valioso a forma como ele como ele trata e como agora que né eu estou há dois anos aí eu diria nessa nova nesse novo time recentemente fez se necessário relembrar algumas coisas e aí eu reli esse livro também que legal são boas referências muito bom agora eu queria saber um pouquinho de futuro né o que que a gente pode esperar da Nomad como é que a galera acessa como é que abre suas contas quais são os caminhos né e o que que vem de futuro aí o que que eu posso esperar aqui ligadão no meu app para baixar de vocês e continuar consumindo legal então o que está por trás segue sendo esse nosso entendimento né de que a gente vive em um país e tem uma moeda que é volátil e que a gente precisa ter uma forma fácil de se proteger contra essa volatilidade e a forma de a gente fazer isso é oferecendo essa solução para você ter esses depósitos em dólar poder usar e rentabilizar de uma forma simples segura né e então esse arcabouço aí ele segue sendo válido o que vem pela frente são evoluções desses conceitos e produtos e serviços específicos então estou saindo pela tangente aqui mas uma remessa cada vez mais rápida cada vez mais barata eventualmente gratuita em algum momento por que não porque a gente pode ter outros modelos de rentabilização desse negócio outras formas de você poder usar cartão a gente tem transferências internacionais e domésticas que já acontecem nos Estados Unidos e crédito eventualmente é uma parte que está vindo então isso está no roadmap mais para frente e na parte de rentabilização a gente já tem soluções de investimento carteiras ações e afins mas também em breve tanto soluções de mais risco produtos de alto risco para muita gente que quer experimentar cripto e afins mas também produtos de baixíssimo risco de rentabilidade automática renda fixa e etc para que cada vez mais esses brasileiros que estão acessando aqui esse mundo da nômade sejam realmente incluídos no sistema financeiro global e possam navegar no que a gente vê no longo prazo que é um sistema de mobilidade financeira absoluta longo prazo por que não ter um único pote de dinheiro um único ativo e a partir dele você poder usar nos Estados Unidos no Brasil em qualquer lugar do mundo que você esteja a verdade é que o cartão nômade funciona aqui também funciona no Brasil então por que não usar a nômade aqui então existem tantos produtos a serem evoluídos usabilidade própria educação conteúdo para a gente trabalhar mas a gente vislumbra um mundo no qual você não precisa ter N contas porque cada vez mais a gente vai se tornando nômade e sim a gente deveria ter uma solução que vença os desafios de navegar esse mundo que é transfronteiriço que a gente vai aqui e lá por que a gente não pode ter um mundo mais fluido aqui voltar na época que a gente pagava em moedas de ouro e sim se o ouro está por trás a gente entende que tem algum ativo forte uma moeda forte que hoje a gente está ao redor de dólar mas daqui a pouco porque não ativos digitais seguros que estão por trás de tudo e que te permitam navegar e ter essa mobilidade financeira em qualquer lugar onde você esteja muito legal você acha que eu posso em algum momento me deparar na Amazon comprando em crédito da cartão nômade mesmo que no roadmap mais para frente porque agora os sites americanos estão oferecendo o lance que o brasileiro tanto gosta americanos venham conversar com a gente a gente gosta de pagar em parcelas a gente gosta de pagar em crédito me parece que agora está explodindo nos sites deles essas possibilidades parcelamento o produto de parcelamento tem surgido tem uma certa uma moda eu diria nos últimos anos talvez meses então certamente o pessoal está explorando algo que o brasileiro já conhece já conhece muito bem há muitos anos a família Klein e a Casas Bahia ensinou a gente a pagar tudo parceladinho exato o mercado e a indústria evoluem muitas vezes em ciclos parece que tem agora um mundo um pouco mais complicado pelo que a gente tem visto com recessão Estados Unidos e outros fatores então eu imagino que os próximos meses talvez poucos anos a gente tenha momentos turbulentos no mercado mas sim logo depois de uma turbulência na verdade o que a gente vê é um novo momento de oportunidade e aceleração então sim os próximos anos prometem é isso aí show de bola o que você achou de gravar esse empreenda cast aqui legal eu sou super fã de conteúdos e de empreendedores como você que levam conteúdo e educação para todo mundo então eu sou super fã muito bom adorei conversar contigo queria agradecer em nome de toda a comunidade de sonhadores de sonhadoras último pedido que eu te faria se você não tiver o nome a gente conversa depois mas quem você acha que como empreendedor ou empreendedora teria que estar aqui nessa mesa contando parte da sua história assim que eu possa tirar um pedacinho dele se não tiver agora a gente fala depois mas se vier algum nome na sua cabeça cuspa agora rapaz deixa eu pensar posso soar um pouco um pouco estranho Gabriel Braga fundador do Quinto Andar que foi quem mais nos desafiou na época eu diria de Viva Real e sou fã Gabriel Braga vou atrás desse cara de alguma forma ele vai sentar aqui o Quinto Andar também é o uso isso é muito bacana a gente tem um Brasil muito forte de empreendedorismo quando a galera quando eu estava lá na Sul América a turma falava assim cara o que você acha eu estou pensando em ir para o Vale do Silício dar um rolê conhecer as garagens eu falei cara precisa ir tão longe para ver coisa legal para ver empreendedor incrível dá um rolê aqui no Largo da Batata conhece ali perto da Faria Lima vai ali naquele cantinho tem tantos gênios que estão ali estão próximos você não precisa viajar tanto para respirar de um ecossistema e de um oxigênio diferente bom obrigado pela indicação para a galera baixar o aplicativo Nomad Nomad sem o E no final sem o E no final se você for Nomad no Apple Store na Google Play você consegue baixar tem um site para quem às vezes sente um pouco mais quer mais informação é nomadglobal .com.br .com nomadglobal.com normalmente pesquisando pelo Google já vem fácil mas nomad sem o E já aparece ali nas app stores e já consegue baixar no Instagram nomadglobal.app nomadglobal.app exato muito bem você pode acompanhar também tudo que está rolando eu vou deixar um link na descrição desse episódio aqui do vídeo do YouTube e lá nas plataformas de Spotify com um link de indicação acho que ainda tem que eu consigo compartilhar para a galera baixar o aplicativo eu me dou bem também você se dá bem eu me dou bem dependendo da campanha que estiver rolando na Nomad tem umas coisas muito legais fica ligado que agora em novembro na Black Friday eles fazem umas paradas muito legais a última Black Friday da Nomad foi muito bom eu aproveitei então fiquem ligados aí vale muito a pena se você está planejando viajar está planejando morar em outro lugar está planejando de alguma forma ter mais liberdade financeira e mexer num pote só de dinheiro pelo mundo todo com certeza a Nomad é a melhor escolha para você Lucas obrigado demais pode dar um tchau para a galera ali obrigado Gustavo obrigado pessoal prazer estar com todo mundo aqui sempre à disposição para ajudar a falar de empreendedorismo e inovação sempre muito legal é isso aí uma forma leve e gostosa eu vejo você no próximo episódio numa próxima segunda terça, quarta, quinta o dia que você estiver adquirindo conhecimento e vamos pra cima até a próxima tchau